A CIDADE NO BRASIL Obrigado De alguma verdade? Que cor Pode pegar ela Na verdade Eu já quebrei ela mesmo Pode dizer Que a CIDADE NO BRASIL Prazer É um prazer conhecer ela Muito obrigada Muito obrigada É um prazer né Trazer um flash pro Rio Grande do Sul Nosso estado O orgulho é imenso, mal cabe no peito É uma sensação indescritível São 17 medalhas Pra todo o território nacional Então A gente conseguiu um feito importante Isso aqui é um objeto errado E com certeza Eu vou tratar com muito carinho E carrego muita honra e orgulho Dentro do direito É maravilhoso né Como tu disse Trazer pro Rio Grande do Sul É motivo de mais orgulho ainda Porque é um estado maravilhoso E bairrista que reconhece Que sabe dar valor aos gaúchos E é motivo de muito orgulho Eu estou muito feliz Um beijo a todos os gaúchos Eu quero agradecer muito a torcida Energia positiva Que foi enviada pra mim em Londres Muito obrigada A tão suada medalha Que foi enviada Que foi enviada Que foi enviada A sorte da viagem Que foi enviada Legenda Adriana Zanotto